Um dos melhores violinistas brasileiros, também é da CCB. Ele foi, por 24 anos, Spala da OZESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Iniciou seus estudos de violino com seu pai e, posteriormente, foi aluno de Eric Leninger, Maria Vishna e Jorge Olivier Tone, em Teoria e Regência. Premiado diversas vezes pela Associação Paulista de Crítico de Artes, Prêmio Carlos Gomes, Prêmio Bravo e Grammy Awards, entre outros. Tem atuado como regente convidado em diversas orquestras do Brasil e no exterior. Entre elas, OZESP, Orquestra Sinfônica Brasileira, Petrobras Sinfônica, Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, Sinfônica Municipal do Rio de Janeiro, como diretor e regente, Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica de Brasília, Orquestra Sinfônica de Curitiba, Orquestra de Câmara de Osaka, Orquestra de Câmara de Toulouse, Orquestra Sinfônica de Avinon, Northern Sinfonia Inglaterra e Sinfonia Varzóvia, New Japan Philharmonic, entre tantas outras. Participou de diversos festivais de música do Brasil, Áustria, Alemanha, França, Holanda, Estados Unidos, Colômbia, entre outros países. Foi diretor musical da Orquestra de Câmara Vila Lobos, Regente titular das Sinfônicas de Ribeirão Preto e de Campinas, orquestras onde gravou diversos CDs. Atualmente, primeiro violino do quarteto Carlos Gomes e diretor musical Regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, orquestra esta que também já gravou alguns CDs. Em 2021, lançou os trios de Vila Lobos com Antônio Menezes e Ricardo Castro, álbuns com os pianistas Marcelo Bratki, Olga Kopilova, os quartetos de Menelê Ocampos com o quarteto Carlos Gomes e em 2022, gravou álbuns com o violinista Emanuele Baldini, com o violista Gabriel Marim. Cláudio Cruz, que prazer ter você aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço.